Esse exercício é muito interessante porque aqui você vai usar a lei de Coulomb Só que de uma forma que talvez seja diferente para você que é na forma vetorial Beleza? Não é mais naquela forma escalar que a gente está acostumado Isso aqui é uma forma mais geral Bom, a lei de Coulomb, para essa forma aqui, ela vai dizer o seguinte Que essa força é o vetor, que é o produto das cargas, Q1, Q2, dividido pelo quadrado da distância Então, essa distância vai ser o nosso vetor aqui, distância, o seu quadrado Só que essa aqui é a forma que a gente está acostumado Como eu estou falando de um vetor, a gente tem aqui aquela nossa constante E aqui eu vou colocar o versor AR Esse versor AR vai indicar a direção e o sentido dessa minha força Está certo? Então, a gente pode até reescrever isso aqui, dessa forma aqui Como esse versor AR12 vai ser a norma Ele vai ser o meu vetor R, o vetor distância, dividido pela sua respectiva norma Se a gente substituir ele aqui, essa expressão da força vai se dar em que? Vai ser dada por K vezes o produto das cargas, dividido pelo cubo Pelo cubo da distância Beleza? Vezes o vetor R Então, observa que isso aqui é uma constante, digamos assim É uma espécie de escalar E aqui é o seu vetor distância Para você não confundir Isso aqui é número e isso aqui é o próprio vetor Beleza? E como é que a gente calcula mesmo esse vetor? Esse vetor, você vai pegar a posição de um menos a posição do outro Por exemplo, se a gente pegar aqui como sendo a carga 1 E aqui como sendo a carga 2 Beleza? De posse disso, você observa que vai calcular Duas forças aqui, né? A força A força que a partícula 1 Vamos chamar essa carga aqui A carga 1 aplica na carga 3 Beleza? E a força que a carga 2 aplica em 3 Tá certo? Só que isso na forma vetorial Então, você vai fazer essa soma vetorial Utilizando a lei de Coulomb E vai chegar aqui na força resultante vetorial Daqui, você vai tirar a norma desse vetor E aí, você vai marcar a alternativa Beleza? Então, tenta fazer o exercício Com essa dica da forma vetorial, né? Da lei de Coulomb Porque o CP100, ele gosta de cobrar A lei de Coulomb dessa forma, tá? Vetorial Se você tentar fazer e não conseguir Aí, você volta pra cá Bom, então, vou colocar aqui As principais informações, ó Bom, então, aqui a gente vai calcular primeiro A força, né? Que a carga 1 aplica em 3 Depois, a força que a carga 2 Aplica em 3 E fazer a soma vetorial Beleza? Então, aqui Pela lei de Coulomb, né? Ela é dada por K Que é a sua constante, né? Que vai ser Essa sua constante aqui Beleza? Vezes o produto das cargas Q1, Q3 Dividido pelo cubo Aqui da distância Beleza? Vezes aqui o vetor R13 Aqui a mesma coisa Constante vezes Q2, Q3 Dividido pelo cubo, né? Da distância Vezes o vetor R23 Que é o deslocamento, né? A distância Bom, quando a gente fizer a soma vetorial Só para simplificar Essa nossa força resultante A gente somando coordenada, coordenada, né? Isso aqui são os nossos escalares Tá certo? Então, eu vou colocar aqui em evidência Vou colocar o K e o Q3 Beleza? Então, aqui vai ficar, ó K vezes Q3 De Q1 Dividido Pelo cubo aqui, né? Da distância Vezes o vetor R13 Mais Q2 Vezes o vetor R23 Dividido aqui Pelo cubo Dessa distância R23 Beleza? Então, eu vou fazer as substituições E aqui a gente vai precisar calcular Esses vetores, né? Basicamente, com isso O nosso problema está resolvido Bom, então, vamos lá Quem que vai ser R13? Beleza? Ele vai ser Esse ponto menos Esse aqui, né? Que é a distância Na verdade, entre esses pontos, tá? Então, aqui vamos ficar com o seguinte vetor O vetor 0, 3, 1 Menos 3, 2 Menos 1 Ou seja Vamos ter aqui Menos 3 3 com menos 2 Dá 1 E 1 com Mais 1 Dá 2 Beleza? E a sua norma Vai ser a soma desses quadrados, né? Então, vai ser Menos 3 ao quadrado Mais 1 ao quadrado Mais 2 ao quadrado Da raiz quadrada Dessa aqui Onde a gente chega no valor aproximado E 3,742 Da mesma forma A gente vai calcular Essa distância aqui, ó Com o respectivo vetor Beleza? Bom, então Esse nosso vetor 2, 3 Vai ser 0, 3, 1 Menos Menos 1 Menos 1 e 4 Ou seja 1, 4 e menos 3 E a sua respectiva norma É a soma dos quadrados Da raiz quadrada E vamos ter um valor De 5,1 Beleza? Agora eu vou fazer o que? Eu vou substituir Essas informações aqui E essa nossa constante, ó Perceba que ela vai ser 1 sobre 4π Vezes O nosso y₀, né? O inverso Então é 36π Dividido por 10A Menos 9 Beleza? Então aqui A gente simplificando Vamos ficar com 9 vezes 10A9 Beleza? Dessa nossa constante Bom, então Substituindo os valores A gente tem a constante, né? 9 vezes 10A9 Vezes Q3 Que está em nano Né? Você lembra que isso aqui É 10A-12 Então aqui vai ficar 10 vezes 10A-12 Beleza? Q1 Que é 1 Que é 1 mili, né? Como aqui está em mili Aqui também Eu vou colocar esse mili Em evidência, tá? Então aqui eu vou botar somente Os valores numéricos mesmo Então vai ficar 1 vezes R13 Que é menos 3,12 Dividido Pelo cubo, né? Da distância 3,742 ao cubo Beleza? Mais Q2 Que é menos 2 Vezes o seu vetor Distância Que é um 4 menos 3 Dividido pelo cubo Da sua distância 5,1 ao cubo Beleza? Então aqui basta a gente fazer Agora as contas E aí vamos chegar no vetor Menos 6,51 Primeira entrada, né? Menos 371 e 751 Aproximadamente Tudo isso em mili Beleza? Só que a gente quer calcular A norma, né? Então a norma Desse nosso vetor É só a gente fazer a soma Dos quadrados E tirar a raiz quadrada E vamos chegar no valor final De 10,61 mili newtons Aproximadamente Beleza? Portanto Vamos ficar com o gabarito Como sendo A letra E Beleza? Como é um tópico, né? Que Assim Essa forma vetorial A gente não está muito acostumado Eu preferi Ir mais devagar No vídeo Nas notações iniciais Mas Essa questão não leva Tanto tempo assim, tá? É mais questão dos cálculos Aqui Que são um pouco chatos De fazer na calculadora Beleza? Mas é uma questão De nível aí Fácil, tá? Tchau 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 Tchau